A CIDADE NO BRASIL Tem uma lanchonete aqui perto de casa que é o melhor X de Brasília. Você curte? Sou vegetariana. Ai! Nossos aços simplesmente não combinam. Eu nem sabia que tinha um maluco pra cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. O problema é que a gente é diferente em tudo. É como se eu fosse água e ela fosse óleo, sabe? Como tá se sustentando? Com essas festas malucas? Performances, mãe. Performances. O amor é difícil mesmo. Você já é amor, hein? Lógico. Tomando essa menina aqui com os quilômetros. Olha que graça. Podem começar as provas. Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Tá afim de ficar com alguém, é isso? Como que você vem me ver? Envargar. Eu nunca vou achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também, Eduardo. Fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sem pensar muito, Eduardo. Mônica. Vem. Eu te amo. Tô velha pra esse tipo de coisa, Eduardo. Tá bom. Desculpa. Eu não te amo mais.